E os direitos trabalhistas não são as únicas reivindicações dos empregados domésticos. O Outro Olhar de hoje mostra algumas dificuldades cotidianas da profissão. O vídeo foi produzido pelo Centro Feminista de Estudos e Assessoria, o Cefêmia. Meu nome é Maria Francisca, tenho 28 anos, faz uns 10 anos de trabalho de doméstica. Nasci na roça, queria ir no interior, vim para o Brasil com 27 anos. E aprendendo as coisas com a convivência com o ser humano. É uma profissão muito discriminada, né? Tanto por muitos patrões, como pelas pessoas aí fora, né? Eu acho que eu trago muita coisa para eles, porque só a tranquilidade que eles têm, que eles podem ter prata aqui dentro, pressa aí, deixar na minha mão, não chegar preocupado com nada, eu acho que é muita tranquilidade. Por que é socialmente mais valorizado você cuidar de uma máquina do que cuidar de uma criança? Por que se paga melhor para quem lida com dinheiro do que para quem lida com as pessoas mais velhas, com os doentes? Dona Maria, como que a senhora conseguiu estudar essas filhas? Ela falou, vai, trabalha, trabalha de doméstico, graças a Deus. Muitas vezes eu chegava até a me xingar, sabe? Como que era? Me chamava, o que? Porra, você não sabe fazer nada, você é surda, manda você fazer isso, empurramento, muitas vezes já me empurraram. Esse trabalho é muito opressivo, é um tipo de trabalho opressivo que é desrespeitado, invariavelmente as trabalhadoras sofrem agressões absurdas, o tipo de agressões físicas mesmo, patrões e patroas que espancam essas trabalhadoras, agressões sexuais, muitas vezes são a forma de iniciação sexual do filho do patrão, da filha da patroa com essas trabalhadoras que muitas vezes vêm do interior do país. A gente quer ser também, garantir os direitos trabalhistas, mas não é só os direitos trabalhistas, é a questão de gênero, raça, participação política, o direito de estudar, a cidadania plena.